Bem-vindos a mais um Agenda Política, com um programa semanal que faz uma exposição e análise dos fatos mais importantes ocorridos no cenário político nacional e internacional. Aqui conosco os professores da UNB, Antônio Flávio Testa e Carlos Eduardo Vidigal. Bem-vindos, professores. Vamos às principais manchetes que marcaram a Semana Política. A semana passada terminou com problemas para o ex-governador do Distrito Federal. O Correio Brasiliense trouxe a manchete. Agnello tem conta, carro e imóveis bloqueados. A justiça tornou indisponíveis bens do ex-governador e de mais quatro pessoas. A medida é para ressarcir os cofres públicos de possíveis prejuízos de até 37 milhões de reais referentes a contrato para a realização da etapa da Fórmula Índia em Brasília. Bom, e aí, essa situação aqui do Agnello, que até descobri outro dia que ele tem um apelido aqui em Brasília, que eu nem conhecia. Qual é o apelido que ele tinha? Pois é, o Vidigal que me falou. Agnulo? Agnulo. Talvez ele vai ficar nulo agora se tiver que devolver essa grana toda. Pois é, quer dizer, como é que pode uma situação dessa ficar, o que interessa realmente discutir também, é essa situação aqui que ficou a cidade com os servidores sem receber pagamento. Mas, olha, tem coisa aí, Floriano, que é que a gente olhar por baixo do que está acontecendo. É a briga da Band com o atual governo Hollenberg. Porque a Band levou esse contrato, a Rede Band, feito no governo... Rede Band? Da Bandeirantes? Rede Band, é. A briga é essa. A Rede Band está começando a fazer esse jogo. Então, ontem eu vi no próprio editorial do jornal da Band, dizendo que o contrato havia feito com um ato jurídico perfeito, não sei, vamos ver, e que foi cortado a partir do governo Hollenberg, unilateralmente. E por trás disso está o Ministério Público. Então, eu acho que essa questão aí vai dar muito pano para a manga. Sim, e começou a entrar nessa briga de PT contra o PSB de Brasília, também uma rede de televisão muito forte, que é a TV Band. Vamos ver o desdobramento disso. Agora, a verdade é que o governo Agnulo deixou muita coisa mal feita e muito prejuízo para a sociedade brasileira. Foi um governo que, infelizmente, vai deixar uma saudade negativa. A gente nunca mais vai querer vê-lo. Apesar de, na sua última entrevista, ele está dizendo que está estudando inglês, está em Orlando passando algumas férias, fazendo um estudo intensivo em inglês, para voltar à Brasília para fazer uma oposição ferrenha ao governo Hollenberg. Provavelmente vai fazer a oposição em inglês. Tem muita gente aqui em Brasília falando em inglês, é isso? Será? É, eu não estou entendendo. Olha, mas nessa questão, é importante separar no debate diário na universidade o que é o político e o que é o crime comum, que muitas vezes se confunde. E eu, infelizmente, não acredito que nós teremos grandes desdobramentos. As denúncias no Brasil, elas vêm de décadas. Os crimes têm sido cada vez mais chocantes e a justiça tem deixado a desejar. Eu prefiro esperar para ver. É, você está um pouco pessimista, não é, Paulo? Nesse caso aqui, talvez, eu concordo totalmente com o professor Vigal, mas os procuradores que estão exigindo isso aí foram os responsáveis também pela queda de Roriz, pela queda do Hollen, é uma geração nova no Ministério Público. Mas, evidentemente, que o sistema é totalmente corrompido e nós sabemos que há muitos jogos de influência, muitos interesses que podem se levar à conclusão que o professor colocou. Eu concordo, vai ser muito difícil você ver a justiça ser feita com o máximo de rigor. A semana passada também foi marcada pela ofensiva do governo para se contrapor aos efeitos negativos da Operação Lava Jato. Aqui, no caso, a gente já está falando de governo federal. A Folha de São Paulo trouxe a seguinte manchete. Empreiteira pediu a ministro munição para contestar provas. Essa operação Lava Jato parece que não tem fim, né? A gente já está aí na nona fase, é isso? Nono, décima fase? É, está na nona fase, mas ela está agora que começam a ter os desdoblamentos, realmente. Inclusive, Brasília tem envolvimento, porque se você pegar a capa da Veja Brasil dessa semana, é exatamente sobre o doleiro, dono do Lava Jato aqui, que tem essa rede de lavanderias também, e que é um dos responsáveis. O Iussef? Iussef. Não, é o sócio do Iussef. É o sócio? É. E esse rapaz ainda está preso ainda. E agora vai sair a relação do Ministério Público com o nome dos políticos envolvidos. Então, eu acredito que começam a ter os grandes desdobramentos. A gente viu a pressão que o governo federal está fazendo para impedir a delação premiada do presidente da UTC, que está preso lá, o Pessoa. E os advogados foram convocados pelo ministro. Eu acho que é uma coisa estranha, o ministro convocar advogados de preso. Ministro da Justiça. Ministro da Justiça. Mas isso pode, o ministro da Justiça, convocar advogado de preso e... É, é uma atitude. O ministro da Justiça não é para cuidar de questões de Estado? O executivo, é. Deveria, né? Mas ele convocou, né? Inclusive, o ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, foi contra. O atual juiz Sérgio Moro também achou uma coisa indigna. Mas essa reunião como é que foi? Foi com a agenda aberta? Foi, foi uma reunião pública. Todo mundo ficou sabendo que ele convocou essa reunião? Sim, sim. Vazou, né? Está na imprensa de todo mundo. A oposição colocou as suas opiniões contrárias. E o próprio ministro veio a público numa entrevista dizendo que ele realmente recebeu, que eles estavam cumprindo as suas funções e que só numa ditadura o ministro não receberia os advogados. Mas a OAB fez uma comparação absurda comparando advogados com médicos. Se você chegar no pronto-socorro, o médico tem que te atender. Quer dizer, eu não entendi a correlação que o presidente da OAB fez, mas muito provavelmente porque ele quer, ele já é um pré-candidato a uma vaga do Supremo, então ele está tentando fazer o seu lobby. Está virando assim um sapo de gato esse negócio, ou um balão de... Agora, está em andamento aquilo que nós conversávamos no ano passado, que é essa queda de braço entre governo, empresas e a mídia. A opinião pública brasileira tem que ser muito ativa nesse momento, mesmo porque nós estamos concentrando por demais as atenções nos servidores públicos envolvidos nesses casos. E as empresas, claro, têm aparecido, mas na minha opinião não na medida necessária para que se mude essa relação entre o grande empresariado e o Estado. Agora, além dessas questões que vocês colocaram, não tem um problema aí que é o fato do ministro da Justiça ser do Partido dos Trabalhadores e as empresas estão sendo acusadas justamente de terem carregado recursos para o Partido dos Trabalhadores, para a campanha eleitoral dos Partidos dos Trabalhadores. Aí o ministro vai e recebe esses doadores de campanha que teriam feito doações por fora, né? O que está acontecendo é que a estratégia do juiz Moura é de deixar os empresários presos, uma situação realmente ruim, inclusive do ponto de vista humanitário, não está numa situação muito boa. A gente viu isso pela reportagem do final de semana. Mas a partir do momento que um super empresário desse, que era o coordenador do clube, desse clube que recebia dinheiro das licitações e repassar para o PT, para o PMDB e para o PP até agora, mas principalmente para o PT, ele está quase pronto para fazer a delação premiada. Isso envolveria muito as autoridades do PT, os políticos do PT e o governo, desde o governo Lula até o governo Dilma. E o ministro, pelo que vazou na empresa essa semana, está negociando com os advogados a não delação premiada, para impedir que isso aconteça. E é isso que está por trás dessa discussão séria que envolve a revista Veja, a Isto É, a revista Época, a Folha de São Paulo, a grande mídia. E até a carta capital, né? Que normalmente tinha uma cobertura mais favorável ao governo, também saiu há duas semanas, ou semana passada. Está ficando muito complicada essa situação. Outro desdobramento da operação Lava Jato foi exposto pela revista Isto É, executivos de construtora recuam da delação na Lava Jato. Dirigentes da Camargo Correia, suspeita de envolvimento no esquema de propina da Petrobras, estão presos há três meses. Pois é, essa na verdade é a continuação aqui do que a gente estava falando, né? Anteriormente também, em outro momento, a gente tinha falado, tinha mencionado essa questão da criação da CPI lá na Câmara dos Deputados, que vai talvez aumentar o calor político dessa investigação, mas vocês acham que uma CPI na Câmara vai conseguir muito mais informações do que a gente está obtendo aí por meio dessas investigações no Judiciário, no Ministério Público e na Polícia Federal? Olha só, durante esse período de recesso e durante o Carnaval, houve uma movimentação intensa dos partidos por conta da composição da CPI, que já tinha sido autorizada pelo presidente da Câmara. E só para você ter ideia do nível de interesse de alguns parlamentares em relação a isso, o deputado Carlos Sampaio, que é o líder do PSDB e é o opositor ferrenho ao atual governo e é um político extremamente atuante, ele já está com a sua equipe trabalhando nesse período todo, levantando as informações da CPI passada para poder fazer o cruzamento de informações e não começar tudo novamente, mas dar continuidade. Haverá um embate muito sério pela disputa da relatoria da CPI. No primeiro acordo, seria o PMDB com a presidência, a externação de disputa entre os parlamentares do PMDB, problemas do PMDB, mas ficaria, pela negociação, a relatoria ao PT, caberia ao PT. Acontece que os outros partidos não querem mais que esse acordo seja mantido, e nem dentro do PMDB, alegando que provavelmente serão convocados autoridades do PT, como o Vacari, como o Gabrieli, que já foi chamado e outras autoridades. E aí geraria conflito de interesse, né? É, o relator, dificilmente fariam as perguntas que tinham que ser feitas, aquela coisa toda. Então, ali já vai ser uma disputa interna para a composição da CPI, muito acirrada. Por outro lado, no Senado, também já está sendo movimentado, comandado pelo senador Caiado, um grupo de parlamentares para compor uma CPI exclusiva do Senado. Mas lá ainda faltam parlamentares assinados, principalmente os parlamentares do PSB, que querem manter uma postura independente. Olha que coisa interessante, né? Eles não são a favor nem contra o governo. Eles alegam que são a favor do Brasil. Mas veja, a disputa passada foi exatamente Eduardo Campos, que faleceu, depois Marina, e o PT. Agora estão com esse discurso. Vamos ver como é que vai ser essa negociação lá no Senado. Vai depender muito do PMDB, da boa vontade do PMDB. É importante que a gente preste atenção na estratégia do PMDB para o seu programa de televisão que virá a tona, acho que quinta-feira que vem. É um programa que eles mostram, só homens e mulheres de preto, é uma coisa interessante, a produção, eu achei muito interessante. Então, fazer um... O país está de luta, é essa a ideia? É, um discurso muito interessante. E deixar de lado o PT. Que, por sua vez, também não colocou nem o líder do PMDB no seu conselho político. Só petistas. A Dilma, a imprensa, está colocando isso. Então, nós estamos vivendo um momento de apartheid político, realmente. Vedigal, mais algum comentário? Não, nessa linha de raciocínio, eu não secretaria a hipótese, é só uma hipótese, de que nas próximas eleições presidenciais o PMDB, talvez... Lance candidato próprio. Ou próprio, ou se aproxima do PSDB. É provável. É uma outra possibilidade. Já há uma articulação do governador do Rio de Janeiro, o Pezão, de lançar o Eduardo Paes como pré-candidato ao governo pelo PMDB. O Eduardo Paes é o riúno do PSDB, todo mundo sabe disso. Foi oposição ao Lula na CPI do Mensalão. Era ele e o Carlos Sampaio, duas lideranças que... Mas, na composição com os interesses do PMDB, comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral, ele migrou para o PMDB e se tornou prefeito e reeleito prefeito do Rio de Janeiro. Ou seja, nós teremos aí muita movimentação. Muita mudança, né? Um sério impacto do petrolão foi colocado em evidência pelo site de Carta Capital. Lava Jato, começa a quebradeira. Na esteira da investigação, empresas quebram e demitem. E a crise tende a piorar. Que é uma coisa que a gente já vinha discutindo aqui há vários programas. O fato de vários trabalhadores que não necessariamente trabalham diretamente para a Petrobras, mas por centenas de empresas, talvez até milhares, né? De empresas terceirizadas estarem sendo demitidos porque a Petrobras não parou de pagar, seja por desconfiança ou seja por ter verificado que havia algum problema. E realmente as pessoas lá na ponte Rio-Niterói pararam. A ponte Rio-Niterói, eu acho que não sei se foi um dia inteiro ou uma tarde toda. Eu acho que aí está uma coisa que a empresa não deu a devida cobertura ainda. Mas eu acho que o executivo comandado pela presidente Dilma, nesse aspecto, tem suas razões. Com o argumento de que você tem que punir os empregados, os servidores corruptos, mas não penalizar as empresas porque elas dão milhares de empregos, essa coisa toda aí. Mas é uma discussão muito séria porque, de qualquer forma, essas empresas já têm dificuldade de repartir recursos, que vem tudo da mamãe BNDES, que são grandes financiadoras, e de manter os repartos. Então, tudo isso aí gera um problema jurídico e administrativo que vão levar meses para serem resolvidos. E o governo, evidentemente, vai ter que resolver de uma forma mais, vamos dizer, parcimoniosa em relação ao problema social. Mas esse problema social também já vai estar dentro da CPI. Eu já vi entrevistas de parlamentares que vão participar da CPI que estão interessadíssimos nos contratos de terceirização, que são milhares de contratos de terceirização, que envolvem também milhares de trabalhadores e bilhões e bilhões de reais. Como é que isso é feito? De que forma é repassar o recurso para um, para outro, imposto? Tudo isso aí criou-se um problema muito sério no Brasil. Essa questão do papel das empresas, nesse momento, é extremamente importante. Então, além de segurar deleações premiadas e fazer uma pressão sobre os partidos políticos, elas também jogam com a opinião pública. Houve uma outra notícia que tem circulado ultimamente, que é o fato de a legislação brasileira, na hora de punir os empresários, ser um tanto quanto inexata, o que permite uma série de burlas. Então, as grandes empreiteiras vão jogar em vários terrenos simultaneamente. E no terreno da opinião pública, essa questão do emprego conta a favor da corrupção. Interessante, como bem ressaltado aí, existem vários terrenos, e um outro terreno que surgiu recentemente é o terreno tributário. A Receita Federal já está começando a levantar aquilo que eles entendem que tenha sido sonegado. E saiu um número agora recentemente de cerca de 4 bilhões, que é uma estimativa em relação à primeira fase da Operação Lava Jato. Como a gente já está na nona ou na décima, não sei, a Receita Federal está estimando que aquilo que eles vão cobrar, não só de imposto como multa e juros, vai ser muito superior a 4 bilhões. Quer dizer, a pancada que vem por aí ainda é bastante grande também nesse terreno tributário. Ainda no âmbito da economia, as notícias também não são boas. Na semana passada, o jornal O Globo destacou, classe C passa a comprar menos e pode até diminuir de tamanho. O grupo reduz consumo pressionado pela inflação alta e pela redução da oferta de crédito. A gente ficou sabendo de histórias de pessoas que, por exemplo, iam numa concessionária de carro e diziam, olha, eu quero financiar 80%, 90% do valor do carro. E ficavam pagando aquelas prestações. A gente sabe que os juros aqui no Brasil não é exatamente um juros baixo, para não dizer que são os juros dos mais altos do mundo. E você fica com aquela dívida, depois você não sabe se vai pagar, se vai conseguir pagar. Não é que a pessoa não queira, a questão é conseguir pagar aquilo. Olha, eu sempre fui simpático às teses históricas do PT na área do desenvolvimento econômico. Mas você não promove desenvolvimento por meio de programas assistencialistas e produção de automóveis. Então, esse recuo do poder aquisitivo da chamada classe C, ele já era esperado há algum tempo. E agora ele vem de uma maneira mais drástica, me parece. No entanto, a gente tem que lembrar que o que seria o desenvolvimento socioeconômico propriamente dito. Se o governo PT tivesse avançado em transporte coletivo urbano, investido em condições de tratamento de saúde, em segurança, esses brasileiros não teriam sido mais beneficiados? E educação, obviamente. Ou o que é melhor? É ter o carro zero que você comprava com real? Você tem toda a razão. Ou é isso? É o celular de último tipo? Nós embarcamos uma ilusão de desenvolvimento. O ministro Joaquim Levin, inclusive, na área da educação, já deu sinais de que vai ter que ser revisto esse programa do FIES, que subsidia o ensino superior em universidades privadas, porque são juros subsidiados e o Tesouro não está tendo condição de arcar com tudo isso. Da mesma forma, a inflação. A inflação impacta profundamente o custo de vida dessas famílias de classe C e depende também do crescimento da economia para poder repassar esses investimentos sociais. As coisas estão entremeadas. É muito difícil você não entender essa lógica. Acredito, sim, que possa haver uma retração na quantitativa nessa chamada classe C. e aumentará significativamente a insatisfação popular. Vamos às notícias que tiveram destaque no âmbito internacional. O episódio envolvendo a presidente Dilma e o embaixador da Indonésia esteve em destaque na semana passada. Em sua edição na internet, em português, a rádio RFI da França trouxe a seguinte manchete. Em represália à atitude de Dilma, a Indonésia retira embaixador. A presidente Dilma decidiu não receber credenciais do novo embaixador da Indonésia, provocando a reação do país. Bom, parece que esse, que seria o embaixador da Indonésia aqui no Brasil, já foi chamado de volta, já está lá em Jakarta, pelo visto, e criou uma nova aresta aí na relação diplomática com aquele país. Parece que tem alguma relação comercial importante com o Brasil, relevante, pelo menos, com o Brasil. Olha, tem coisas que não dá para entender em um primeiro momento. A não ser que o governo federal tenha um instituto de pesquisa que comprove que bravatas nessa área realmente dão resultados. Porque o que o Brasil está fazendo tem sido condenado por todos. E os indonésios, o governo indonésio tem estabelecido muito claramente quais são os limites entre o interno e o internacional. O que o Brasil está fazendo é uma pressão desmedida, na minha opinião, em relação à lei de um outro país. É, o que é interferir nos temas políticos daquele país. E quem é o criminoso, apesar de ser brasileiro, é o brasileiro. Ele que é o traficante foi condenado lá. Agora, o governo brasileiro se recusar a receber as cadenciais, primeiro é de uma grossura, uma deseducação imensa, típica daquele assessor da presidência, que provavelmente foi quem fez a cabeça da presidente para cometer uma deselegância desse porte. Acho que o professor Vítica tem total razão. Você está se referindo ao... Marcamento de topografia. Esse cidadão, realmente, tudo que vem daquela área, então o cara ficou ali. Inclusive, no dia lá, ele estava presente. Acho que ele tem mais poder do que o próprio ministro das Relações Internacionais. Exteriores. Exteriores. Então, a coisa é realmente chocante. Na semana passada, o conflito na Ucrânia foi destaque no jornal The New York Times, com a seguinte manchete. Ucrânia pede à ONU para ficar atenta ao cessar fogo. Cessar fogo, quer dizer, já foi negociado mais de uma vez, e no campo mesmo, uma coisa é dentro da sala, ali entre quatro paredes, que você diz, agora vai cessar, vamos acalmar os ânimos e tal. Aí, quando você vai ver, na semana seguinte, as bombas não param de cair. Na minha opinião, não existe solução intermediária nesse caso. Os russos, se necessário, irão à guerra para defender a sua ascendência sobre o território da Ucrânia. Em que medida a Europa Ocidental e os Estados Unidos, a OTAN, irão levar essa queda de braço, não sei. Adiante. É, se vai realmente armar os ucranianos. Se fizer isso, aí nós teremos uma escalada nessa região, o que é bastante perigoso para a segurança internacional. Pois é, porque você falou bem, quer dizer, não é só a questão da Ucrânia. Os países ali, vizinhos, também já estão temendo que isso se alastre para aquela região toda, envolvendo inclusive países maiores, como por exemplo o caso da Polônia, que já está se preocupando em se armar adequadamente, caso isso saia de controle, fuja do controle e acabe atingindo esses outros países ali, Letônia, Estônia e até a Polônia. Já a revista Foreign Policy expôs um impasse a respeito de outra negociação. Eis a manchete da revista. Grécia não deve ceder ante a intimidação da Alemanha. Não é apenas uma questão de ser moralmente correta, é uma economia sólida. E Atenas tem muito mais força do que qualquer um pensa, diz a revista. Vocês acham que a gente está chegando próximo aí de um momento em que a Grécia vai se descolar, sair da zona do euro? Abandonar o euro como com ela? Essa é a grande questão, que está em debate já há meses. Agora, o potencial de provocar um desastre por parte de Atenas é muito grande. É nesse sentido que a Grécia tem o poder. Você diz o efeito multiplicador de outros países seguirem, é um exemplo? O efeito multiplicador, exatamente. Lembra um pouco a situação da América Latina lá nos anos 90, quando algumas economias foram dolarizadas e passaram por dificuldades semelhantes. E a Grécia, nesse caso, tem a dificuldade do euro. Numa economia que não tem competitividade, não tem outra alternativa. Agora, além dessa questão da saída da zona do euro, tem também o efeito exemplo de você dizer eu não pago minha dívida porque a Alemanha lá, depois da Segunda Guerra, também teve a dívida perdoada. E você vai buscar lá, você vai buscar um monte de precedentes para justificar o não pagamento da dívida. E outros países que têm endividamentos muito altos também vão dizer ah, então se eles não pagaram, eu também não vou pagar. Pronto, aí gera um efeito em cadeia, né? É, mas prosseguir nessa política de austeridade leva ao colapso. Só isso. A Argentina deu um exemplo nos anos 90. Vamos agora ao bloco em pauta. Na semana passada, o país começou a ter informações sobre o vazamento das contas secretas na sessão suíça do HSBC. Desde 2005, 106 mil clientes de todo o mundo guardaram e retiraram dinheiro de suas contas sem avisar as autoridades fiscais de seus países. Trata-se de um mega escândalo mundial, o Swiss Leaks. Vejamos o vídeo que trata do assunto. Uma grande quantidade de informação roubada por um empregado do banco HSBC deixou em descoberto segredos cuidadosamente guardados. Como o banco aproveitava as restritas normas de confidencialidade da Suíça, é o escândalo Swiss Leaks. O banco HSBC admitiu falhas em sua filial suíça que permitiram a mais de 106 mil clientes de todo o mundo guardar e retirar dinheiro de suas contas sem avisar as autoridades fiscais de seus países. É um caso de evasão fiscal e lavagem de dinheiro sem precedentes que alcança uma cifra superior a 100 milhões de dólares. Há quem entenda esta falha como uma ação criminosa do banco. Segundo o professor britânico de contabilidade da Wormick Business School que investiga o caso, o HSBC foi cúmplice na evasão fiscal e na violação da lei. Desde 2005, correntistas do HSBC puderam sacar pequenas quantidades de dinheiro sem deixar rastro, burlando altos padrões de controles apoiados no segredo bancário suíço. Os clientes do HSBC podiam fazer saques rotineiros de dinheiro em espécie, normalmente em moeda estrangeira de pouco uso na Suíça. O banco ajudava ocultando essas contas não declaradas para evitar o pagamento de impostos. Entre os clientes sonegadores, há empresários, políticos, artistas e até ditadores. Uma das instituições que participaram da apuração e divulgação do escândalo, o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, ICIJ, sua sigla em inglês, conta com a participação de jornalistas de 45 países. Segundo a ICIJ, as máfias chinesas e russas e até organizações com possíveis vínculos com a Al-Qaeda também utilizaram o HSBC como seu banco de confiança. Ainda de acordo com a ICIJ, documentos comprovam que o HSBC mundial se beneficiou de fazer negócios com traficantes de armas que destinam bombas de morteiro para crianças atuarem como soldados na África. Este grupo de foras da lei internacional também inclui traficantes de diamantes. Os documentos obtidos revelam que as evasões fiscais realizadas eram de conhecimento das autoridades fiscais do Reino Unido. Gerard Heil, diretor do ICIJ, espera que este escândalo ajude ao público a entender os perigos e as possíveis desvantagens de tanto segredo. O que estamos expondo é um mundo que a maioria das pessoas nunca chega a ver, concluiu Rai. Bom, aqui no Brasil esse assunto, vocês acharam que teve a devida cobertura, né? Lá na Inglaterra, por exemplo, que tinha de onde é o ex-presidente mundial do HSBC, né? Porque o HSBC tem sede em Londres, mas em Hong Kong também, né? Porque HSBC, não sei se as pessoas em geral sabem o que significa, né? Vocês sabem, não? Eu não. HSBC é H de Hong Kong e Shanghai Bank Corporation, né? Então Hong Kong e Shanghai, mas a sede fica em Londres, claro, era a sede do império, né? Mas, então lá a repercussão foi muito grande, mas de maneira geral vocês acham que tiveram uma repercussão grande no mundo? No mundo eu acho que teve relativo. No Brasil quase nada. São quase 9 mil brasileiros que estão sendo denunciados, né? E eu vi, inclusive, um jogo interno de briga política alegando que, por exemplo, a Rede Globo não deu repercussão nenhuma, a grande mídia não deu repercussão nenhuma, a não ser aqueles que já estavam denunciados. Evidentemente que isso aqui, se você for fazer uma leitura histórica, esse é um processo interessante. Eu vejo projetos de lei do Senado, do próprio senador Delcídio, de repatriar o dinheiro que está no exterior, que são bilhões de dólares, não há nenhum interesse. Existem territórios sagrados na área financeira, internacional e nacional, contas secretas, né? Já levou algumas publicações, eu não lembro quem foi o autor do livro A Suíça Lava Mais Branco, mas é uma história bastante antiga, né? O próprio sociólogo, o Ziegler, tem um livro também, só sobre o sistema financeiro. E esse é um território que ninguém quer entrar. É verdade. E seria a chave para um combate mais eficaz ao terrorismo, se o combate mais eficaz ao terrorismo fosse para valer. É verdade. Achei interessante esse conceito de sagrado aí, hein? É isso mesmo. Vamos destacar agora os fatos que vão acontecer aqui na UNB. Até o dia 13 de março, o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da UNB seleciona empresas e empreendimentos inovadores pelo Programa Multincubadora de Empresas. Mais informações, acesse o site que você vê aí na sua tela. A revista Linhas Críticas da Faculdade de Educação está aberta para artigos. Os trabalhos deverão ser enviados até o dia 1º de março e os aprovados integrarão a edição de 2016. No dia 9 de março, será realizada a tradicional aula magna de boas-vindas aos caluros da UNB. O evento acontecerá às 8 da manhã no Centro Comunitário Atos Bulcão. Bom, e a nossa agenda aí para a semana que vem, para a próxima, o que vocês estão vendo por aí, dentro de tudo isso que a gente comentou hoje e mais? Do ponto de vista político, eu acredito que o ano começou a tomar corpo a partir dessa semana, com a instalação da CPI na Câmara, a disputa interna pela composição, o papel do executivo, a discussão do PMDB com o ministro Levi sobre o pacote fiscal. É aquela história de que o Brasil só começa a funcionar depois do Carnaval? É, e esse ano o Carnaval foi no meio de fevereiro. Então, na verdade, nós teremos esse tipo de erro. No Distrito Federal, eu acho que a participação dos professores nessa greve, ou paralisação, ou aceitação a nova negociação, vai levar o governo Hollenberg a tomar atitudes mais assim, em fases, para poder resolver essa questão. Só que ele está realmente de mãos amarradas por conta da dependência dos repassos do governo federal. Para o Distrito Federal, a situação realmente não é das melhores, assim como também não é das melhores para o Brasil. Do ponto de vista político, nós teremos, então, uma movimentação muito grande nessa semana. Pedigal. Na área internacional, a questão da Grécia continuará em pauta e haverá alguma definição nessa próxima semana. E na nossa região, a posse do presidente uruguaio Tabaré Vásquez, talvez comece um novo período com uma política menos visível, que é a do Mujica, nos anos anteriores. E o Estado Islâmico continua crescendo, né? É, esses temas continuam, né? O Estado Islâmico, a questão da Ucrânia, não vão desaparecer. Não vão desaparecer. Bom, vamos agora à nossa dica cultural. Está no YouTube o documentário A Verdadeira História da Internet. O documentário pretende mostrar tudo sobre a revolução tecnológica, cultural, comercial e social que mudou nossas vidas e mudou tudo. Imagine um mundo sem o Google. Não, é sério. Um mundo sem o Google. Um mundo onde você não poderia fazer uma pesquisa sobre o seu encontro às cegas. Um mundo onde não pudesse achar, com um clique do mouse, o PIB do Cazaquistão. Um mundo no qual você, ao se sentir mal, não possa se sentar ao computador para descobrir se toma duas aspirinas ou se deve chamar à emergência. É incrível, não é? Apenas 10 anos atrás não havia nenhum Google e 5 anos antes disso não havia como fazer buscas na internet. E isso era um problema enorme. Porque de que adiantava o World Wide Web se você não podia navegar e ir aonde quisesse? As empresas que tentaram a mão na busca incluíram alguns dos nomes mais icônicos da história da rede, como Yahoo e Excite. Mas apesar dos caras que as iniciaram estarem entre alguns dos mais brilhantes dos anais do comércio americano... São quatro episódios. A guerra dos navegadores, a pesquisa, a bolha e o poder das pessoas. O vídeo A Verdadeira História da Internet foi produzido pelo Discovery Channel e é apresentado em língua portuguesa. Para ver o documentário, basta acessar o YouTube e digitar A Verdadeira História da Internet. O Agenda Política está terminando. Se você quiser fazer sugestões ou enviar perguntas, mande uma mensagem para agendapolitica arroba o nb.br. Na semana que vem vamos ter novos assuntos, porque política a gente faz todo dia. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti